Pergunta da Ana Rangel, a paranoia pode ser um dos sintomas do transtorno bipolar? Muito boa essa pergunta e a resposta é sim. A paranoia é uma psicose que se expressa principalmente através de delírios persecutórios ou de autorreferência, entre outros. E isso pode acontecer sim no transtorno bipolar. Seria um transtorno bipolar com sintomas psicóticos. No caso de haver episódios, principalmente episódios maníacos com sintomas psicóticos, o diferencial com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo precisa ser feito com cuidado. Para saber mais sobre isso, tem infarto material aí nas minhas redes. E se quiser receber tudo condensado, tem também o nosso livro aqui, Como Lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar, que eu editei junto com a psicóloga Adriana Carneiro. Link na bio e na descrição.